André, a AMD tá... André, a AMD tá arregaçando mesmo a Intel no preço e no desempenho? Explica pra nós. O Pedro Toledo está perguntando. Cara, vamos lá. A Intel tá perdendo muito mercado, tá? E eu vou explicar o porquê. A Intel, ela era uma ótima opção. A Intel sempre foi uma boa opção de processadores, tá? Cara, as pessoas podem falar o que quiser, né? A Intel é líder do mercado, não é à toa, né? Mas a Intel sempre foi uma boa opção. Não, os Core 3 são processadores muito bons. Indiferente do que as pessoas forem falar, os dados do PapaHarder.net comprovam que os Core 3 são muito bons. O 9100 eu acho o melhor processador da 9ª geração. Eu acho o 9100 o melhor processador. E provavelmente na 10ª geração o 10100, que agora tá aqui. Vocês membros compraram e me deram de presente. Na verdade, não me deram ainda porque não tá pago. Tá aqui o 10100. Provavelmente o 10100 vai ser o melhor processador da 10ª geração. Eles são muito bons, tá? O que acontece é o seguinte. A AMD, até alguns anos atrás, na linha FX, por exemplo, e na primeira geração de Ryzen, a AMD conseguia pegar somente o público de entrada. Ela conseguia só o público de entrada. Não apenas pelo preço dos produtos serem, entre aspas, mais baratos, mas pela questão dos processadores da AMD, eles aguentavam até certa placa de vídeo. Eles eram boas opções pra ter X placa de vídeo. Passou daquilo, Intel. Acabou. Acabou, é Intel. Acima disso, é Intel com o final. Os Ryzen de 2ª geração começaram a vir bem, mas bem otimizados. Ali no final da linha deles, compatibilidade de memória, começou a se tornar uma coisa bem bacana. E o Ryzen agora de terceira geração, os Ryzen 3000, que eu digo, se tornaram ótimos processadores, né? Só que, o que a gente tem que ver? Antes, a AMD só tinha o público de entrada. Não adianta, cara. Desculpem eu falar isso pra vocês. Os nossos testes e um histórico de 10 anos fazendo benchmarks mostram isso. A AMD pra high-end não era uma boa opção. Nunca foi uma boa opção nesses últimos 10 anos. Não é uma boa opção. Só que agora, os Ryzen, esses 3000, 3300, 3600, 3800, eles são ótimas opções pra entrada, pra midi e pra muita coisa high-end. Então, antes a AMD, ela só competia com a Intel na entrada. Os effects só competiam com os de entrada. Os Ryzen de primeira geração, eu sou contra os Ryzen de primeira geração por causa que eles eram muito incompatíveis. A questão da incompatibilidade, não por causa que eram ruins os processadores, né? Mas ali nos Ryzen as coisas começaram a mudar. E agora no Ryzen de terceira geração, nesses Ryzen 3000, na verdade, eu chamo de terceira geração. O 13300 tá muito bom. O 3600 muito bom. Todos eles são muito bons. Então, ela consegue competir, não somente com entrada, ela consegue competir com midi e também com high-end. Você tá entendendo? Assim, o high-end que eu digo aqui é pra 4K, tá? Porque, assim, a Intel, ela ainda tem um benefício. A Intel tem uma coisa que não importa o teu nível de fanboisice. Os fatos, os dados e os resultados de dezenas de canais que não são comprados aí, mostram que tu quer jogar 240 Hz, tu quer jogar Full HD, tu quer extrair o máximo de uma 2080 Super, de uma 2080T, é Intel. Ponto final. 9900K, 10900K. Esses processadores ainda, pelo menos por enquanto, eles estão imbatíveis. Mas vamos lá, olha, analisando a história. A AMD, ela só competia com os de entrada. Agora a AMD compete com os de entrada, compete com os midi e compete com alguma coisa de high-end também. Porque em vez de tu botar um 9900K com 5 GHz overclock, pode jogar 240 Hz. Sei lá, eu acho mais justo botar 2.5K, botar um 3800X, 2.5K, entendeu? Então, sei lá. Mas a Intel ainda continua, sim, ganhando em jogos. Isso é fato. A Intel ainda continua ganhando em jogos nos processadores high-end. O que é pouca porcentagem do público nacional. O que é pouca porcentagem do público nacional. Poucos de vocês aí de casa que tem grana pra comprar no 2080T e um 9900K. É pouquíssima gente que vai gastar ali 10, 15 pau num PC. Esse cara que vai gastar 10, 15 pau num PC, a opção pra ele é Intel. A opção pra ele hoje é Intel. 9900K, 10900K, 2080Ti, 2080 Super, desse tipo de coisa. É Intel e NVIDIA. Ainda continua sendo isso. Mas como eu falei, antes eles só brigavam com entrada. Agora brigam em todos os segmentos. Isso fez com que a Intel perdesse muito o mercado. A Intel começasse a chacoalhar as perninhas. Porque a Intel ficou, querendo ou não, 6, quase 7 anos sem lançar nada. A Intel ficou 6, 7 anos com o Ryzen, os FX, AMD FX. Na época inteira dos AMD FX, tá. A Intel não lançou nada, galera. A Intel lançava, ah, novo i3, nova geração. 100 MHz a mais, não aumentava núcleo, não fazia nada. Não vinha nenhuma alteração válida pra validar uma troca de placa-mãe. Daí, um ano depois, nova geração. Nossa, o que vai vir na nova geração? PCI Express 4.0? Não. Processador, 100 MHz a mais. Núcleo a mais? É, não, não, não. Então, tipo assim, a Intel ficou 6 anos, 7 anos, sem melhorar os produtos deles, galera. E aí chega a AMD, porque a AMD viu que melhorar os FX não dava. Isso é fato, isso é fato. Melhorar os FX não dá. Só aumentar a frequência e aumentar o consumo, não dá. A AMD teve esses 6 anos pra desenvolver uma nova arquitetura, funcionamento diferente, e foi lá, lançou os Ryzen, que a Intel não deu muita bola. Na primeira geração foi fraco, por questão de compatibilidade, por questão que não era aquela revolução que o pessoal esperava. Na segunda já foi melhorando, e agora na terceira, poxa, cara, agora na terceira. Eu fiquei apavorado, porque eu já falei isso pra vocês. Eu sempre tive problema. Eu sempre pegava, eu tinha lá 10 pentes de memória. Chegava um Ryzen de primeira geração. Funcionava um pente. Funcionava um kit. Não funcionavam os outros. Na segunda geração, ali, quando a XP Art começou a vender, já tinha várias atualizações da placa-mãe, começou a funcionar tudo. E no Ryzen de terceira geração, os Ryzen 3000, qualquer memória que eu coloquei funcionou. E qualquer frequência que eu coloquei também funcionou. E eu falei, caraca, isso pra mim, como logista, me interessa muito. Me dá uma gama de poder trabalhar com os produtos dos caras. Antes não dava. Então, tipo assim, a Intel ainda continua sendo a melhor opção, high-end, top de linha, pro cara que quer montar um PCzão, pica da galáxia, é Intel. Intel. Isso é fato. Isso que eu tô falando aqui não é o que eu acho. São fatos. São dados. Mas a AMD tá vindo aí comendo pelas beiradas. E a geração 4000 já estão falando aí que vai ter muito mais núcleo, vai ter não sei o que lá. E é isso que eu falo pra vocês. Olha o problemão que a Intel tá. Olha o problemão que a Intel tá. A Intel não tá indo pro mercado de placa de vídeo porque ela quer. A Intel está indo pro mercado de placa de vídeo porque ela precisa, galera. Porque ela precisa. Já olharam o vídeo que eu fiz na Tipi Art? A NVIDIA OD, a Intel. Onde a NVIDIA lançou uma compatibilidade com a NVENC no Adobe Premiere que, cara, destruiu a necessidade de tu ter um Core i7 ou um Core i9 pra renderizar teus vídeos. Ainda existe a necessidade de tu ter um Core i7 ou um Core i9 ou um processor ultra high-end pra fazer preview? Existe? Existe. Existe pra alguns casos, né? Mas tu imagina agora o momento que quem for fazer o preview do vídeo vai ser a placa de vídeo também. Hoje é a placa de vídeo e processador, né? Uma coisa junto. Placa de vídeo e processador e memória, né? Utiliza aquele kit inteiro. Mas tu imagina agora quando tiver um update no Adobe Premiere ou num pacote Adobe que, pra fazer o preview, vai usar a placa de vídeo, tornando assim o processador algo completamente irrelevante pra quem trabalha. Nós vamos ver... Ah, não me entendo errado. Dá pra comprar Pentium com 2080 Ti. Mas imagine o cara que tinha que comprar um i7 ou um Core i9, um escritório de arquitetura, alguma parada do tipo. Tinha que comprar um i7. Tinha que comprar um i9. Automaticamente ele tinha que comprar uma plaquinha meia boca. Agora esse cara vai poder comprar um i5. Comprar um Ryzen 3.600, que foi uma empresa que não é um investimento muito grande. E daqui a pouco comprar uma RTX 2060. Que já vai ter todos os updates, todas as coisas legais. Você tá entendendo que o mercado, o oceano, ele tá andando de uma maneira... O mercado tá engolindo a Intel. Aquela superioridade que a Intel tinha era só em hardware. Nunca foi em software. Sacou? A superioridade que a Intel tinha é hardware. O poder do processamento, não sei o que. Só que agora os softwares tão falando, olha, não precisa da Intel. Você pode ter uma NVIDIA, você pode ter uma AMD, você pode ter... Então, é essa guinada do mercado que tá fazendo a Intel chacoalhar, velho. Tá fazendo aí. Agora é a poção da Intel. Cara, tem um monte de coisa acontecendo aí, cara. E a Intel vai ter que se provar. A Intel nos próximos anos. Ou ela vai aumentar um monte de núcleo, aumentar o clock, me dá alguma coisa de diferença, cara. Se não, cara, que nem agora. Por que que eu tenho que comprar uma placa nova? Por que que eu tenho que comprar uma placa-mãe com soquete LGA1200? Se dessa placa-mãe pra placa-mãe da nova geração não mudou nada? Não mudou nada! Não mudou nada! Por que que eu tenho que comprar uma placa-mãe nova? Por quê? Ah, André, porque vai vir melhorias no futuro. Mas aqui não tem nada. As mesmas USBs, as mesmas conexões, as mesmas coisas. Mas você sabia que a Intel faz 50... 50%... Vocês estão vendo essa... Cadê? Vocês estão vendo essa placa-mãe aqui? Vocês estão vendo essa placa-mãe aqui? 50% de tudo isso que tá plugado nessa placa-mãe, esses capacitorzinhos, essas coisinhas, esses adesivinhos, essas besteirinhas que tá na placa-mãe, tu sabia que 50% disso aqui, tu sabe quem é que faz? A Intel, meu querido. É a Intel que faz. É por isso que eu não falo que a Gigabyte, ou a Asus, ou a marca que for... Eu não considero eles como fabricante de placas. Eu considero esses caras como monta... Não me entendo errado, não tô querendo denegrir ninguém. Mas o que eu vejo é, eles não são fabricantes, eles são montadores. Eu não fabrico computadores, eu monto computadores. A chip art não é uma loja que fabrica os computadores. A gente monta computadores. Com componentes, você tá entendendo? Então, tipo, tudo isso. Falando tudo isso. A Intel ainda é uma boa opção? É. Mas hoje, pra MIDI, entrada, MIDI e high-end, dá pra considerar a AMD também. Dá pra considerar, não tô falando que é melhor. Intel ainda continua sendo melhor. Tá? Pra esse público. Se você ainda não entendeu, olha o vídeo de novo que você vai entender, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que tá aquecendo. Tá aquecendo tudo. Tá.